Eu sou mocidade Sou bobo, sou feliz Eu sou feliz Sou jardim, roubo, eu sou verdade Sou tamba, sou raiz Arrebenta minha escola, querida mocidade, roubo, hein? Valença! Júlio! Eu quero estar com você, quero estar com você Até o dia clarear, amor Fim de semana chegou, hoje eu quero sair Pra me divertir Eu quero estar com você, quero estar com você Até o dia clarear, amor Fim de semana chegou, hoje eu quero sair Pra me divertir Arrebenta a loucidade, roubo, hein? O país vem nessa cidade Eu sou feliz Eu sou feliz Sem teatro, sem cinema Muitos bares, com alfag Tranquilidade Vou delirar de prazer De prazer Se passear com você Vou soar e compro flores Pra depois veja você Quem tem, quem tem dinheiro Trabalho ou pode gastar Dinheiro Dinheiro Não cai do céu Se bota o banca O malandro logo quer ficar Na aba do meu chapéu Quem tem, quem tem dinheiro Trabalho ou pode gastar Dinheiro Não cai do céu Se bota o banca O malandro logo quer ficar Na aba do meu chapéu E a mocidade O bruense chegou Felicidade Com os amigos no sopinho Bate-bola no campinho Pra relaxar Oi, o domingo O domingo já vai indo Eu preciso descansar Pra trabalhar Amanhã já é segunda Eu começo a preparar Fim de semana Que virá Eu quero estar com você Quero estar com você Até o dia clarear Amor Fim de semana chegou Hoje eu quero sair Pra me divertir Eu quero estar com você Quero estar com você Até o dia clarear Amor Fim de semana chegou Hoje eu quero sair Pra me divertir Pra me divertir Não vai e vem dessa cidade Eu sou feliz Eu sou feliz Fim de semana Eu sou feliz 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 Fim de semana Eu sou feliz 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 Eu sou feliz